Bom dia galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Espero que sim! Drigo Ramos, Criação e Manejo Artesanal, Meliponari Buriti trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Esse vídeo está sendo gravado pessoal no dia 14 de 11 de 2021 e será lançado se tudo der certo no dia 15 de 11 de 2021. Continuação aí pessoal daquela divisão de abelha marmelada amarela, Frise e Omelita varia. Aqui eu tenho três caixinhas, essa, essa e essa aqui é a nossa divisão. E aqui pessoal tem a matrizona, muito forte já. As outras duas primeiras que eu mostrei para vocês aí no vídeo, pessoal, não consegue acompanhar essa matriz. Essa rainha aqui é muito boa, ela já está topada já, eu vou mostrar para vocês, mas antes vou mostrar a divisão. Só um momento que eu já volto com vocês. Galerinha, já abri aqui para mostrar para vocês. Elas colaram aqui, aqui tinha uma fresta. Colaram aí a tampa, como é que ficou, ó. Essa divisão já formou rainha. Não sei se ela já está fazendo postura, mas acompanha comigo, galera. Olha, galera. Isso aqui é a postura nova, galera, da rainha que formou. Como no vídeo anterior, foi feito, pessoal, a partir de células maduras e também células verdes. Praticamente metade de cada. Já tem bastante postura nova, bastante alimento, ó. Não tinha nada, pessoal. Elas fizeram por conta própria. Só um momento que eu já vou voltar com vocês aí, pessoal, que eu vou mostrar para vocês aí a evolução da matrizona. Aqui foi uma divisão realizada com sucesso, graças a Deus. Só um momento. Aí, pessoal, já voltei ela no lugar dela. Eu coloco esses tijolos aqui, pessoal. Essa tampa, a tampa por causa do calanguinho e esse peso aqui para não cair a tampa e também para não ter ataque de gambá. A maioria das minhas caixas tem, ó, pedra em cima. Por causa de ataque de gambá, pessoal. Vamos lá que eu vou mostrar a matriz para vocês. Eu decidi fazer esse vídeo aqui, pessoal. Também baseado no vídeo do nosso amigo aí do Meliponarera Pitã. Carlos. E aí me deu vontade aí. Já estava pretendendo fazer, mas despertou interesse maior aí, pessoal. Vendo aquele vídeo maravilhoso daquela caixa didática. E aquela caixa de vinho, pessoal, que ele tem lá no Meliponarera Pitã. Olha aí, pessoal, como é que está bonita. Olha aí, Carlos. Que coisa mais linda. Não sei se você vai chegar um dia a assistir meu vídeo. Espero que sim. Mas olha isso daqui, ó. Essa genética aqui é a melhor que eu tenho. Eu dividi ela recentemente. E ela já está topada de alimento. Está rilando lá embaixo, pessoal. E no acetato aqui em cima. Olha isso. Assiste o vídeo anterior aí, pessoal. Que vocês vão ver onde está a postura da rainha. Para ter uma comparação com o que está agora. Alimento, então, tem pouco, né, pessoal? Olha aí, ó. Muito pouco. Que pouquinho. E é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meliponário Buriti. Do canal Drigo Ramos. Criação e manejo artesanal. Quero aproveitar e mostrar para vocês aí. A minha planta. Olha que linda essa espinorema. Vai ser difícil focar aí, pessoal. Por causa do sol. Mas olha o tamanho dessa haste. Olha o tamanho que ela está. E está saindo mais uma aqui, ó. Do lado. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Bom final de semana a todos. Bom feriado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.